Cheguei no colégio! Tá, não dá pra entrar aqui. Por jeito tá todo mundo atrasado. O cara correndo ali. Oi, senhor. Como você tem passado? Eu? O mesmo de sempre, o mesmo de sempre. Sobre aquele incidente de ontem, não se preocupe. Minha boca está selada. Aí que vem pra cá. Será que eu consigo entrar? Olha, eu nem vi que tinha uma passagem aqui. Olha que eu vim pra cá e não vi essa passagem. Acho que não dá pra entrar também, não é? Não achei nem. Cara, com a mochila dela bonitinha também. Tá, eu tô com a larga. Eu posso roubar. Posso esvaziar pinho. Quebrar vidro. Olha, eu vou dizer que eu prefiro o colégio do... Não, eu tô falando que eu sou. Life Strange. Tinha muita mais gente. Parece o Robin. E alguém me olhou em olhinho estranhamente. Igurukita Fechado Fechado Cara, eu vou cantar a aula Oi meninos Caraca, eles ignoram a minha existência Senhor Mamat Senhorita Melina Eu estava procurando por você Ah, uma pergunta que gostaria de fazer Renner, sua colega de classe foi ferida Por uma causa desconhecida Nossa, eu cliquei Você sabe algo sobre aquele incidente? Alguns estudantes afirmaram ter visto você Chegar em casa tarde da noite O que? Você não sabia? Estranha Ok, ouça A partir de hoje Quando todas as suas aulas acabarem Não fique até a tarde neste lugar Vá para casa imediatamente Recebi relatos sobre incidentes sobrenaturales estranhos Nesta escola ultimamente Agora vá para sua sala Você está atrasado Atrasada Eu sou uma menina Não está vendo? Tem pepeco Licença Onde é a minha sala? Alguém me ajuda Eu tenho amnésia Eu não sei Onde é a minha sala Seu? Equipe da escola Que desperdício de dinheiro Renovando aquela sala de aula Todo ano Sempre há algo que Prado Toda vez que Está quase terminada É tão estranho Acabou, né? Ah, mas essa escola é muito bagunçada Cara, toda vez eu penso Que ela pega o telefone com a mão errada Essa mão dela é muito mal feita Segura o telefone É muito estranho O 1 estava muito mais bonito Red Alt 1 Professor Zangado Revista pornográfica? Sério? Qual o seu problema? Mas senhora Estou usando isso Para praticar minhas habilidades de desenho Para de mentir Você nem tem interesse Na aula de arte São duas mulheres? Uma revista pornográfica? Tá, aqui é o único lugar que sobrou Tem pra frente também Tá, todo mundo ignora a minha existência Meu amigo Agora sim Isso aqui está parecendo uma escola Bom, tinha quase ninguém ali Dá licença Eu não posso conversar com as pessoas Eita Posso brincar também? Briga, 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 briga Porra, não posso passar para o outro lado Não posso conversar Não tem som dos caras brincando Ó, aqui dá pra conversar Tem muitas pessoas de outro país aqui Tem gente paga Você ouviu falar Do Frente dos ordenadores de linda Não sei o que lá Cara Pô, sério Esses pluses vão Vamos postar algo novo Em nossas redes sociais Estão falando dos caras Que me atentam, tá gente Nós estamos Nós temos que mostrar Que odiamos linda mais Do que aqueles caras Vixi É, mano Vamos conseguir mais curtidas Nossa A galera está com raiva de mim mesmo Que merda Caramba, posso esperar para terminar o ensino médio Eu posso ser o que eu quiser Ah, sim, claro Ah, sim Qual é o seu objetivo na vida? Adoro corridas Quero ser como uma lenda das corridas na rua Não sei o que Corrida de rua Isso parece ser um bilhete Só de ir da morte certa E você Acho que foi isso que ele falou Não cheguei a pegar o final não Eu sou lento para ler Quero ser vlogger mais legal de todos Tenho certeza que eu não consegui ler porra nenhuma Ah, apareceu de novo Tenho certeza Ah, tinha aparecido Tinha repetido Droga É, você Porra, tá foda, mano Sim, mano Farei tudo o que preciso fazer Ser o melhor vlogger Eu tenho que ser o número um Gente Perdão Qualquer coisa Pause o vídeo Só um merda para ler essas coisas Eu já disse que eu não consigo ler Em voz alta direitinho Eu leio rápido Pensando Mas não consigo Ler rápido Falando Provavelmente minha sala lá em cima No primeiro vídeo eu comecei lá em cima Lá não Lá não, aqui Lá não, aqui Bem-vindo pessoal Bem-vindo ao clube Social anti-linda Eu sou Zika, a presidente Prazer em conhecê-los Meu objetivo é reunir aqueles que compartilham a mesma ideia Cara, só a gente é FDP na escola, mano Eles estão prontos? Eles estão prontos? Sim Vem cu, Anissa Quem somos nós? C.S.A.L. Clube social anti-linda Quem nós adiamos? Linda Cara Eu vou me lembrar disso, tá? Quando os espíritos virem puxar a alma de vocês, seus porra C.S.A.L. 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 Tá aberto C.S.A.L. Ei, ser anti-linda está na moda É, cara Por que não começamos algo? Vamos chamá-los de Frente dos Odiadores de Linda Arvana 5 Vou chamar Arvana, tá, gente? Eu não sei como é que se pronuncia C.S.A.L. Baneiro, cara Sim, somos um mundo Muito mais legal que aqueles caras Clube de Odiadores de Linda Arvana 5 Caralho, cara Ninguém gosta de mim Deixa eu ver se já destruíram o negócio Ah, o negócio tá sendo renderizado depois Ah, não destruiu a cabaninha ainda? A barreira invisível que não deixou passar pra lá Ah, não gosta desse matinho aparecendo depois, não Tinha que aparecer antes Já sumiram com o corpo Não tem nada pra ver aqui Tem? Não tem Olha Você tá passeando? Calma aí Eu vou tirar a foto da cara De todo FDP que tá falando mal de mim E depois eu vou pegar uma de vocês Seus corromes Esse cocaria vira do nada e me dá um tapo Ei, vamos Ei, você Não fique vagabundeando Não esqueça de participar da sua aula de educação física Ah, eu quero participar É agora Gente, eu só tô enrolando aqui Porque eu quero conhecer todo mundo primeiro Olha o André Linda Sobre a noite passada Hoje eu montei isso entre nós Ah, você está do meu lado, né, jovem? Eu não gosto de você Se você não contar a ninguém Especialmente a professora Sobre a noite passada Talvez eu comece a gostar de você Os caras são muito FDP, maluco A mulher ficou possuída Vão botar a culpa em mim também por causa disso? Eu que salvei a bagaça? Olha Olha Ainda fiz um novo penteado Eu acho que aquele corte de cabelo Terrible vai dar um novo começo Depois daquele incidente Continue sonhando, irmã Vai deixar aqui o nome da outra Eu tenho uma ideia Vamos pregar uma peça nela Despejando algo gulho dentro da sua cabeça E postando online Caralho, pessoal Ele é nervoso Era ótimo Mas eu tô escutando vocês conversando Acho que eu vou deixar isso acontecer Vamos meter um sabonho pra vocês Maninha, escuta Você sabe o que aconteceu com o Sarin? Quer dizer Que ela e o senhor Rustam A Sarin me disse que um homem Entrou a força no quarto dela Não aqui Vamos conversar mais tarde Após a escola Olha Sua sufoqueira Tá, pra lá não tem nada Olha, eu posso entrar na sala, sim? Tá, tem ninguém na sala Eu vou entrar Deve ser essa Minha sala não deve ser aqui Tá, dá pra escutar a conversa do pessoal do outro lado da parede Tá legal Aqui tá fechado, hein? Não está fechado Eu não lembro se hoje é a mesma minha sala Acho que nem aqui não Caraca, cara, que é muito lugar pra explorar, mano Vocês me deixaram algumas portas fechadas Pra poder ou não ter que entrar Olha isso Vou fingir que entende alguma coisa que tá escrito ali Pô, tem as mesmas fotos? Cara, a mulher que Que era o boss aí no início É... Ela... Tava lá que o espírito que pega a pessoa A pessoa não lembra depois que sai Então provavelmente ela ainda vai continuar com pensamentos negativos E eu vou ter que enfrentá-la de novo Eu acho Ai, eu dei a volta Agora tô do lado de cá Com licença Ai, eu não consigo passar, né? Tá, agora eu quero passar por fora E essa porta aqui? Acho que é melhor ir pra minha sala, né, gente? E rolou tudo demais Você sabia que a gente quebrou as costelas do Vard? Aquela garota, você tem certeza? Sim, acho que temos que ter muito cuidado Temos que ser muito cuidadosos com ela O que? Vard é minha paixão Não fique de olho, linda Punti, eu vou fazer você pagar O que é isso, gente? Ela tá muito nervosa Ela tá muito nervosa Ela não dá pra entrar Já tentei ali Já tentei aqui Só resta agora ir pra minha sala Eu acho Minha sala é aqui Sim, ela já foi interrogada pela polícia Sobre aquele incidente na viagem Vocês acham que foi ela quem fez isso? Pô, vocês acham que uma menina como eu Uma princesinha dessa Faria uma coisa tão macabra, mano? Uma sala linda Tão suspeita Vamos pra minha sala de aula Ai meu Deus, tem que olhar minha Pessoal de novo Eu me sinto muito A Cisca é a primeira Ele dá foto, ela é professora Ficou muita saudade de vocês O outro é o Doni, eu acho Eu não lembro o nome dos personagens Tinha que ter olhado lá Tem a Ira Tem a... Sherry? Sherry? Ah, não lembro o nome não A Ira é penúltima E acho que é Sherry Eu não sei o que pronunciar É a última É a mais bonitinha a última Como é que são todas bonitinhas? Gente, a aula não vai começar não? Queria que estivesse estivendo atrasado Ah, minha, minha Minhas Queria ver que eles estão conversando ali Mas não consigo passar pra lá Meu assento Deu pra sentar e esperar a aula começar? Não Verifique se não tem cola aí Porque a galera tá nem raposa Quando chega, filha Não tá na hora da aula Deixa eu dar uma chugulhada aqui Ah, mas eu explorei tudo já Lá não tem como subir O pessoal tá protegendo lá A entrada Não deixa eu passar Do outro lado eu já subi E não tinha nada também As portas estavam fechadas As salas estavam vazias Deixa eu começar Olha só Eita, olha Esse lugar ficou muito alto O que é? Ainda não tem nada Ainda não tem nada Ainda não tem nada Bem eu vou passar E tem nada Agora eu vou passar Depois eu estou me arremotando É um Eu vou passar Tá ficando preto e branco. Meu Deus, ela dormiu na aula. Ela tá sonhando. Por que que você vai levantar, moça? Nossa, com certeza ela tá sonhando. Cara, já tirei a câmera. Sai, câmera. Demorou muito. Ela não tá pegando mais a câmera. Ela não pega a câmera. Ela não seja lanterna. Ela está numa lentidão extrema. Com certeza é um sonho. Alguém vai zoar ela na sala de aula pra tá dormindo, não vai não. Doni, é você? Eu não sei se o nome do cara era Doni. Cara, que susto. É, é Doni o nome, tá vendo? Pelo rosto aqui, ó. Por trás aqui, deve perceber que é o Doni. Mas eu não consigo ver os outros. As outras pessoas. Ela tá muito lenta, eu não consigo andar mais rápido. Vai dar ruim? Eu não vou tomar susto, já tô esperando o pior. A pessoa responsável por tudo. A pessoa responsável por tudo era a Cisca mesmo, viu? Ué. Meu Deus. Cara, eu não vi a pessoa pendurada. Ai, morri. Eu queria ali, ali. Bom dia, turma. Estou muito feliz em conhecê-los. Eu sou Mariska Gandasasmita. Você pode me chamar de Srta. Sisca. Eu serei sua professora hoje. E eu espero que possamos todos nos dar bem. É porque eu queria explorar mais coisas e nem ver. Tato 1. Restituição. A câmera não funciona. É o que eu estou tentando aqui. Não dá. Meu Deus. Deu ruim. Cara, que jogaço. A câmera não funciona. Significa que eu não vou conseguir tirar fotos. Cara, eu não vi a pessoa agarrada no teto. Cara, tem muito vacilo meu. Eu não gosto desse negócio de abrir a porta empurrando ela. Tudo fechado. Ela está sonhando. Por que que eu estou fazendo isso? Não sei. Por que que eu estou explorando? É bom saber que aqui não tem nada. É só respirar fundo. Saber que o jogo vai me dar susto a qualquer momento. Vai tudo dar certo. Cara, está fechado o pátio. Vamos entrar aqui para ver. Agora a cada cantinho. Ah, esqueci que a câmera não funciona. Perdão. Mototaxi. Não é possível ir lá ainda. Não é possível ir lá ainda. O que está acontecendo? É um sonho? Eu melhor sair daqui. É melhor sair daqui. Tem que mandar umas mensagenzinhas para os caras lá para poder mostrar que tem coisa errada aí. Vou me oferecer para fazer revisão dos jogos, as traduções dos caras. Ai meu Deus. Calma aí. Eu quero explorar antes de... Agora eu não sei qual é o caminho errado. Eu quero ir no caminho errado primeiro, para depois ir no caminho certo. Eu quero olhar tudo. Esta parede, ela... Se sente diferente? Provavelmente eu vou pegar alguma coisa para arrebentar essa parede. Algum líquido, algum explosivo, sei lá. Eu quero ir no caminho certo. 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 Tá, tem alguém ali dentro dando aula. Tem tinta aqui pra pintar a parede. Ai, esqueci que eu tô sem câmera. Caramba. Vou tirar a foto. Cara, o batimento cardíaco tá tão tranquilo. 69, 70. Tá tão gelé, tá tão de bolsa. Dá licença. Tá dando aula pra quem? Porque se não tem ninguém aí. Deixa eu ir pro fundo aqui da sala primeira. Eu quero passar pra cá, mas eu não vou dar as costas pra esse cara. Aqui não dá mais pra passar. Só se eu tô conversar com ele. Como você está fazendo vagando por aí? A aula já começou, por favor, sente-se. Ah, passando lá na frente agora? Agora, onde estávamos? Eita, apertei. Em 1982, um bote escuro estava incluidinho no circo... Ah, não vou ficar lendo essa porra, não. Ah, não vou ficar lendo isso, não. Opa, só rapidão também. Eita, apertei. É um telefone da minha aula. Eita. Eu não tenho a câmera do telefone Você Você é um deles Fique longe, por favor Não Se concentre demais no seu telefone Aquela luz está queimando Calma aí Aquele professor Assustador mudou de repente Quando foi atingido pela luz do telefone E esse aparelho não concentra tanto No meu telefone Caramba Como assim A A A A A Prezor A Exo O A M 애 A A Me dá um beijo! Seu nevinho é muito rápido pra cima de mim, não, né? Posso passar? Não? É só pra deixar ele ir mais tempo. Quero sair daqui. Eu sei que aqui não tem nada. Eu só quero ver se ele vai me seguir. É, ele vai me seguir, não. Tá, fica aí dentro, então. Parece que eu vi o braço direito da linda vermelha. Tá, aprendi a usar o poder dela. Tá, eu não sei qual caminho é o certo. Provavelmente é pra cá, que eu devo ter que usar esse poder pra abrir a porta lá. Ele não desceu a escada. Imaginei. Ainda continuo sem a câmera. Tá, ele volta. Então tem que ser rápido. Meu Deus. Caralho, a porta não tava abrindo. Ai! O negócio atravessou. Cara, o negócio atravessou, manco. E a porta não tava abrindo. Ah! Esse ali, eu esqueci o nome. Jovem. Ó, jovem. Ih, não. Ele não faz parte do grupo que morreu comigo, não. Cara, ele não tá legal. Vocês acham que vocês vão conseguir alguma coisa comigo? Fica legal. É. Eu ia pegar o convicto. A Obnião começando a dar devagar. Ó, o B�ão começou a dar devagar. Tá, ele tá bugado, ele tá tentando atravessar a porta. Ah, tá, é porque eu esbarrei no botão aqui. Por isso que o moleque posso andar devagarinho. Gatinho. Por causa dessa faca, Gatinho. É você de novo? Por que você está me ajudando? Quem é você? Linda, não faz muita pergunta não. Pega a faca e se vira. Cara, pelo que eu vi no trailer. Pelo que eu vi no trailer. A jogabilidade disso pra bater é horrível. Uma faca de cozinha comum que foi dada por um gato branco. Em realidade distorcida. Ao contrário do seu confiável smartphone. É capaz de causar danos físicos a seus inimigos. Um gato branco que me deu uma faca? Mas por que? É, ela é meio lenta mesmo. Bichinhos. Não quer problema e ele tá vindo pra cima? Porta abre, pelo amor de Deus. Falou que não quer problema, mas tava me atacando. Não pode? Continuo sem meu telefone. Não tem lanterna. Não tem lanterna. Ah, tá de sacanagem. Não tem lanterna. Então, hoje tu É muito gatinho que tem uma esquiva nesse jogo, na moral. Uma facadinha só tá bom. Ela é muito lenta. Ele tá carregando uma chave ali, já percebi isso. Tá, não dá tempo cuidar dos facados. Não adianta o que eu tenho. Cara, o que que eu fiz ali? Eu tentei pegar a chave e deu isso? Vai matar todos agora, meu deus. Gente, eu ainda tenho silêncio. Eu não quero morrer. Já morri apropelado no game uma vez. Achei o verdadeiro. Eu não sei se eu tomar tombo, ele. Tá, não tem nada de perto de ela. Eu não sei se eu tomar tombo, ele. O que é isso? é a red line tem a sua origem em cheira com será que se pronuncia essas merda gente perdão fantasmas esqueléticos indonésios que se alimentam de ovos para prolongar suas vidas gerai gerai com a direção evolui para as para as perigosas em puras criaturas híbridas conhecidas como red links quando suas almas corrompidas se unem as essências de florão eu não sei se pronuncia essas coisas gente perdão tô tentando o leque mais eu não sei se está certo posso ir embora agora o que aconteceu? eu tô sonhando ainda eu acho outra conquista? finalizar o ato acho que ela deveria se consultar no hospital vou dizer para ela para ir imediatamente obrigado senhor sinto muito pelos problemas nossa o que aconteceu? pensei que eu tava num sonho caraca, mas que jogo louco senhora? peste o que você fez? eu sei que isso não é seu sangue você tem sorte de eu não chamar a polícia use o casaco ou algo assim você vai chamar a atenção parecendo assim passo rápido passo rápido vamos casar com algo assim não quero tomar banho posso? não posso? do nada eu fui para uma outra realidade arrumei treta com o rebichinho voltei na minha realidade já tô ruim eu botei um casaco limpo em cima da roupa suja meu deus cara mas ela ainda continua lindinha como sempre olha isso é muito fofinha gente é o seguinte eu vou encerrar o vídeo por aqui e deixar isso para amanhã então é isso obrigado por assistir e até o próximo vídeo valeu